E ela ama, ela gosta do escuro Que se amarra na cara de puta Vem sentando pro seu vagabundo E ela rebolando é absurdo E lá vida mais cara desfruta Toca sempre o telefone No meu telefone, manda foto pelada É que eu tô sempre sossego Me sinto mocego pela madrugada É que tu perde no pelo Com amor no cabelo, só toma botada Derramo no copo, um gelo de coco Um litro de whisky Derramo essa pulse que é rosa por dentro Parece Nesquik Guardando uma corda, cara e da boa E tocada nos leaky Multiplica essa grana Pra depois dividir com o spit Hacendo outro Sei que tu gosta de vim sentar muito Sei que na pista meu bonde é tumulto Muita fumaça, parece até vulto Grana igual disse, meu não faço tudo Ela me mama, faz parte do lucro Bolso quadrado, ela toma até susto Cheio de nota do salário bruto É que ela que pagou pra ver Muito dinheiro caindo na conta em toda semana do mês Esses comédia me assiste jogar porque agora é minha vez Adversário tem tempo, não ganha, já virou freguês Tô sempre fora da regra porque nós é que faz a lei E ela ama, ela gosta do escuro Que se amarra na cara de puta Vem sentado pro seu vagabundo Tá na hora de começar a falar isso certo, né Betinho? Tô perdido Se ela vem, ela faz um feitiço Benefício Ela vem pensando em benefício Sarvadia são só desperdício Mas eu preciso desse exercício Pra manter o sentimento vivo Enriquei mantive o compromisso Todo tatuado Pilota no carro Passando voado Várias do meu lado Esses negros tão roncando pra caralho Menos quando vê Tem algo de errado Quanto mais eu ganho Muito mais eu gasto Eles tão falando Eu tenho lucrado Todos na vida tem um fardo Um de ser malandro Tu de ser otário Mas vive-se lá Quando cê manda por cima Melhora até a minha autoestima O cast dela é meu bom dia Seira sem bala Na sala nessa ficaria Seu corpo tipo alegoria Seu rabo trazendo alegria Artista verificado Verificado é meu tênis Várias verificadas Verificado meu pênis Eu gosto dessa maloqueira Ara escuta tá cheatrace Rebola sem bagunça lace Lançar fone à vista na Iplace Baby, é um crime Cê balança o popo Olha geral, fica louco Loco Baby, é um crime Cê balança o popo Olha geral, fica louco Loco E ela ama, ela gosta do escuro Que se amarra na cara de pudo Vem sentando pro seu vagabundo E ela rebola, não é um absurdo Verificado que roubola, não é um crime Vem as genres E ela Verificado que roubola, não é um crime Loco Mas Dive Enque en fil Vem as cor Transcrição e Legendas Pedro Negri